E aí pessoal, está acompanhando a gente aqui na live, a gente está começando essa gravação, na verdade é uma gravação especial, a gente vai fazer uma entrevista com o Pietro Pitbaldi, que vai chegar aqui com a gente daqui a pouco, então vocês vão ter essa oportunidade de acompanhar a gravação da entrevista, que vai ao ar editada daqui a alguns dias no nosso canal, no quadro F1 Mani em Dia, que é um quadro diário no nosso canal do YouTube, sai sempre segunda a sexta, sete da noite, o Gabriel Gavinelli que comanda esse quadro. Aqui com a gente hoje a gente tem o Gabriel, o Cadu e o Grum, então vamos começar dando aí um alôzinho, fala Gabriel. Fala Vitor, fala Grum, fala Cadu, beleza, o pessoal que está assistindo a gente também. Ah, então legal hoje né Vitor, vamos receber aí o Pietro Pitbaldi, que conseguiu aí no último final de semana, no final de semana passado, realizar o sonho dele de chegar à Fórmula 1, a gente teve ali por algumas voltas, boas voltas, um brasileiro de novo no grid, já fazia um tempinho aí, já deu um pouco de saudade, saber dele aí como é que foi essa experiência, aí claro, a gente quer saber também qual é o futuro do Pietro aí, sem dúvida nenhuma, vamos tentar saber alguma coisinha aí também do que a gente pode aguardar aí pro Pietro, né. Boa Gabriel, fala Cadu, boa tarde, legal ter você aqui com a gente no nosso canal pela primeira vez. Isso aí, legal, obrigado pelo convite aí, a gente está sempre junto aí nas matérias, mas aí é o Vivo é a primeira vez, prazerzão estar com vocês aí, Vitor, Gabriel, Grum, amanhã aguardar o Pietro aí que deve estar chegando, e como o Gabriel falou, pra gente, pros brasileiros é um prazer enorme ter um brasileiro de novo na Fórmula 1 mesmo, que por uma equipe que a gente sabia que já antecipadamente que não ia ter muito resultado, mas bem legal a gente ver, e é um fato histórico, né, mais um Fittipaldi na categoria, né. Sem dúvida nenhuma, um fato histórico, mais um brasileiro, acabou com um jejum aí que vinha desde 2017 sem nenhum brasileiro na categoria, então é muito legal, é muito bom ver um novo rosto na Fórmula 1, categoria principal do automobilismo mundial. Grum, boa tarde, muito bom ter você aqui. Valeu, Vitor, boa tarde, muito bom falar com vocês aqui, conversar com a galera que nos acompanha, né, nos acompanha no canal da Filmania, nos acompanha no meu canal Fórmula Grum, nos nossos podcasts, a gente faz tanto conteúdo a respeito de Fórmula 1, de brasileiros no exterior, tanta coisa que a gente fala a respeito desse universo, né, e a galera interage muito com a gente por rede social, então é legal ter a turma aqui também acompanhando essa nossa gravação com o Pietro, que, como a gente está falando aí, um brasileiro que quebrou esse jejum que a gente tinha aí desde 2017, mas que também é uma coisa interessante porque é um brasileiro que chegou por mérito, né, é uma coisa que a gente precisa ressaltar no momento em que a Fórmula 1 está numa discussão aí com as suas categorias de acesso e tudo mais, sobre a coisa de mérito versus dinheiro, né, e o Pietro chegou lá pelo seu mérito, pelo seu trabalho, foi reconhecido pelo Gunther Steiner, não só o seu trabalho como também a sua lealdade à equipe e isso que fez com que ele estivesse aí nessa vaga do Grosjean nas duas etapas finais. Bora falar com ele que vai ser muito bacana esse papo. O Pietro já chegou, estou vendo ele aqui na nossa transmissão, aqui no cantinho. Antes de apresentar o Pietro, eu vou trazer para falar aqui com a gente um pouquinho também o França, que é assessor de imprensa do Pietro, jornalista, parceiro aqui do F1 Mania. Fala, França, boa tarde. E aí, Vitor? Gavinelli, o Cadu, o Grum, só os amigos hoje, hein? Já tem grid, hein? Já tá quase um grid e corrida aqui. Mas eu não vou falar muito não, porque como você sabe, é tudo ao vivo aqui, a gente tem a parceria lá na TV Gazeta, como você sabe, e eu faço hoje o programa ao vivo. Mas como a gente conseguiu o Pietro nesse intervalo aí, então vou deixar ele com vocês, vou participar aqui um pouquinho no começo da conversa, mas vamos chamar o Pietro, que é ele que tem que contar as histórias. Vamos chamar o Pietro, seja bem-vindo ao F1 Mania, que é a nossa gravação do F1 Mania em dia. É muito bom ter você aqui com a gente. Valeu, Vitor. E aí, pessoal, tudo bem? É a primeira vez que eu tô usando isso daqui, então eu tô vendo todas as telas e tudo. Eu consigo ver vocês. E aí, Grum, tudo bem? E aí, Pietro? Eu fico feliz de estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, viu? Imagina, é muito bom ter você aqui com a gente, o brasileiro que entrou na Fórmula 1 agora pra acabar com o nosso jejum, a gente tava falando disso um pouquinho antes de você entrar, a gente que trabalha com esporte, e a gente sabe que brasileiro gosta de ver brasileiro, né? Eu sempre costumo usar o exemplo do vôlei aqui no Brasil, que se tornou tão popular quando o Brasil tava em alta. E aí, ter um brasileiro na Fórmula 1 é muito bom pra gente que trabalha, porque traz audiência, né? O brasileiro que não é o fã assíduo, o cara que assiste todas as corridas, que vê treino livre de madrugada, ele volta a demonstrar interesse pela categoria. Então, é muito bom ter você correndo na Fórmula 1, ter visto você correndo na Fórmula 1. Queria que você contasse um pouquinho dessa emoção que foi andar oficialmente, né? Porque antes você já tinha feito testes, mas andar oficialmente, corrida, é tudo diferente, né? Conta pra gente. É, bom, primeiro, de novo, obrigado pelo convite, muito legal aqui falar com vocês e finalmente eu cheguei em casa, eu tava de viagem, foram 26 horas de viagem, cheguei ontem à noite em casa, eu tava em Abu Dhabi, aí vim aqui pra casa passar as férias com a família, mas foi uma experiência incrível estar correndo na Fórmula 1, sou muito grato à equipe pela pela oportunidade, correndo em Bahrein, aí a última aqui foi agora em Abu Dhabi, foi incrível, não era, sabe, minha estreia não foi uma das melhores circunstâncias, mas graças a Deus o Roma saiu bem do acidente, o acidente dele realmente foi grave, mas ele saiu praticamente inteiro, ele queimou a mão e machucou o pé, mas isso é nada comparado do que podia ter acontecido, mas aí que veio a minha chance de fazer minha estreia e eu fico muito feliz que a gente fez, sabe, a gente mostrou muito bom desempenho, que foi muito importante pra mim, pra mostrar pra equipe, eu já tinha mostrado pra eles no teste que a gente podia fazer, mas é diferente você fazer isso no final de semana de corrida com pressão e quando tá valendo mesmo, então é, mas eu fiquei muito feliz de como foi os dois finais de semana. Petro, antes de abrir pra perguntas aqui do pessoal, eu queria que você contasse um pouquinho da sua relação com a Haas, né, você já tem um relacionamento longo com eles, já de longa data, você mora próximo à sede, né, você mora na Carolina do Sul, do Norte? É, Carolina do Norte, eu tô aqui agora, eu tava no mesmo voo que o Gunter, porque ele mora 15 minutos da minha casa aqui e a equipe, eles têm uma base deles é aqui também 15 minutos da minha casa, então é, eu tô com eles desde o final de 2018, é, eu conheci o Gunter aqui na Carolina do Norte, foi, isso foi no final de 2016, o meu tio Max me levou pra ter uma reunião com ele, no escritório dele, é, eu queria ver se tinha alguma oportunidade pra entrar na equipe, e ele me falou assim, eu contei que em 2017 eu ia tá correndo o campeonato da World Series, a 3.5, ele falou, bom, final de 2017 volta pra falar comigo, mas vai lá e ganha o campeonato. aí eu ganhei o campeonato e no final de 2017 eu voltei, e eu voltei pra casa, como eu faço todo ano, durante a temporada eu moro na Europa, e aí pro Natal, ano novo, eu volto aqui pra passar as férias com meus pais, e aí eu visitei ele, isso foi em dezembro de 2017, e eu falei, bom, Gunter, agora eu ganho o campeonato, tem uma oportunidade pra mim, ele falou, ó, tem uns testes que a gente faz em julho, normalmente a gente vai te colocar nos testes, então tava planejado de eu fazer o teste com eles em julho de 2018, infelizmente eu tive meu acidente na UEC, que eu quebrei as pernas, e não consegui fazer o teste, mas eu mantenho, sabe, eu fiquei falando com o Gunter durante o ano, e eu voltei a correr na Indy, tive uns bons resultados lá, e o Gunter falou, bom, tem os testes no final do ano, vem fazer os testes, que a gente quer te provar, aí eu fui lá e fiz o teste, e aí que eles me assinaram pra ser piloto reserva de teste da equipe. Pô, muito legal, eu conheci um pouco dessa relação, né, eu sei que você e seu irmão, e seus pais moram aí nos Estados Unidos, então, até sabia um pouco da proximidade, mas ainda não conhecia toda a história, dessa história engraçada de seu tio ter ido lá junto contigo falar um pouquinho antes do fim da World Series, é bem interessante. Então eu vou começar a abrir pra perguntas, Gabriel, vai lá, é contigo. Fala, Pietro, primeiro, muito obrigado aí por receber a gente, né, cara, é uma grande honra aí poder ter você aqui com a gente, né, um grande barato aí, ter visto você estreando, a gente, eu conversei com você, obviamente são muitas conversas, mas a gente conversou no festival da Heineken ali, tava o seu avô junto com você, e ali era um ânimo muito grande pra que as coisas acontecessem, a gente viu isso acontecer, então foi, assim, muito bacana, quero, obviamente, te parabenizar primeiro por isso, e a minha pergunta tem um pouco a ver com o seu avô, cara, e o seu avô falou que quando ele olhou pro lado, então, viu ali o Graham Hill, né, ele pensou assim, olha, acontece o que acontecer, tô satisfeito, né, por ter conseguido, pode acontecer qualquer coisa, acabar o mundo amanhã, que eu já tô satisfeito, eu quero saber essa sua sensação, cara, ali quando você parou no grid, que você olhou ali, acendeu os sinais, todos os sinais vermelhos, e, enfim, e eles apagaram, cara, se a gente tivesse oportunidade de saber de você, como é que foi isso, cara, o que você pensou nesse momento aí? Não, foi incrível, assim, é, quando caiu a ficha mesmo, eu acho que não foi tanto em Bahrein, porque em Bahrein eu tava, sabe, muito focado em, como me preparar, assim, fazia muito tempo que eu não pilotava um carro, então eu queria, e eu nunca fiz uma coisa de Fórmula 1, obviamente, então eu tava em todos os procedimentos e tudo, tentando memorizar tudo antes da corrida, e até com coisa pequena, assim, quando você sai do boxe pra parar o carro, é, nossa posição de largada, você para o carro, aí você sai, aí tem o, tem o hino do, do país e tudo, e eu não tava acostumado com, é, com os timings, sabe, o tempo de tudo, o horário que tem que tá no lugar, então eu tava meio que sempre focado em, pô, onde eu preciso estar e quando eu preciso voltar pro carro, mas em Abu Dhabi eu já tava muito mais confortável, acostumado, e eu realmente consegui, é, assim, pô, pensar, caramba, meu, eu cheguei na Fórmula 1, tô correndo aqui, eu tô aqui em pé, é, a gente tava em pé, tava fazendo o hino de, é, em Abu Dhabi, e do meu lado, assim, tava o Daniel Ricciardo e do lado dele tava o, o Lewis Hamilton, assim, eu falei, meu Deus, eu tô com esse cara aqui correndo, cara que eu assistia na TV, eu tô com o cara aqui do lado, sabe, o Hamilton tá escutando a música dele, não sei o quê, ele se preparando, eu falei, caramba, eu tô do lado do cara, foi isso que, eu acho que foi mais em Abu Dhabi que realmente eu consegui, assim, depois do hino eu voltei, eu tava andando pro meu carro, aí você anda da frente pro grid, pro seu carro, aí tava passando a Mercedes, a Ferrari, falei, nossa, eu tô aqui correndo com os caras, é, realmente uma sensação incrível. Que relato, que relato, Peter, valeu. Não, valeu. E aí agora eu vou passar pro Gru, que é, além de grande amigo, parceiro do F1 Mania, ele também produz o podcast Mundo Afora, que fala sobre os brasileiros que estão aí correndo pelo mundo afora, como o nome já diz, Gru, é com você, pergunta aí, sei que você já deve ter feito muita pergunta pro Pietro ao longo da carreira dele, mas quero ouvir de você o que você quer saber dele depois dessa estreia na Fórmula 1. Rapaz, eu tava tentando lembrar aqui qual foi a primeira entrevista que eu fiz com o Pietro, eu acho que foi em 2013, quando teve aquela videoconferência da Claro pra anunciar que você tava se mudando dos Estados Unidos pra Europa, com seu avô, não foi isso? Eu lembro. Eu lembro. Foi bacana, foi bacana. Tá vendo desde então muitos papos, muito legal, e sempre um papo muito agradável, cara, é sempre muito legal falar com você, porque você é um cara que tem muita clareza no seu pensamento, você sabe muito como é que as coisas funcionam, o que você quer, isso é muito legal também. A gente teve um papo no fim do ano passado, que tá lá no meu canal, lá no Cartódromo da Grã-Juviana, eu... É, temos que fazer outra corrida, hein? Temos, temos. Aquela, é pra eu ganhar aquela lá, hein, rapaz. Aquilo ali deu... Terminei no pódio, mas era pra eu ganhar. Aquele papo lá que a gente teve, cara, foi legal porque você comentou a respeito da tua relação, tal, tecnicamente e tudo mais, mas eu queria trazer um lado, que é o lado da equipe, porque eu lembro até que eu conversei na época que você foi anunciado em 2018, teve uma rodinha de imprensa com o Gunter Steiner dentro ali do HC da Haas, e tava... A galera tava aqui, o Gavinelli tava também, tava o Leonardo Masson, né, a gente tava lá dentro, e o Gunter foi muito questionado, né, a respeito da escolha lá, mas questionado no sentido, assim, né, as pessoas queriam entender por que que ele chegou ao seu nome, e tal, e alguém falou assim, ah, mas o sobrenome famoso, atrai patrocinadores, não sei o que, aí o Gunter foi muito, assim, sucinto, ele falou, eu não contratei um sobrenome, eu contratei um piloto, né, ele falou isso com muita ênfase, e desde então a gente observou muito a tua relação com o Gunter, a maneira como você lidava com ele, a maneira como você lidava com a equipe, o seu trabalho, tecnicamente, e ele próprio, o Gunter, deixou muito claro que a sua, a escolha pelo seu nome nessas etapas finais, foi por conta desse trabalho, né, tecnicamente falando, e também da lealdade que você apresentou à equipe, de abdicar de um ano, você não correu de nada nesse ano, você ficou acompanhando o time, todas as etapas, sem ter a certeza de que ia correr, ele próprio falou isso, e foi recompensado no final. Cara, como é que foi esse seu ano, até chegar nesse momento? Como é que você tava lidando com essa possibilidade de talvez não correr? Como é que você tava pensando na sua carreira? Você chegou a duvidar em algum momento que você sentaria no Fórmula 1 pra largar no GP de Fórmula 1? Sim, claro, realmente foi um ano difícil, foi um ano difícil pra todo mundo, mas sem correr, eu fiquei muito tempo sem correr esse ano, eu acho que eu nunca fiquei tanto tempo fora de um carro como eu fiquei nesse ano, fazia nove meses que eu não pilotava nenhum carro de corrida antes de eu fazer minha estreia da Fórmula 1, em um ano que eu não pilotava o carro da Fórmula 1, isso é muito tempo, pra mim normalmente eu fico no máximo dois meses sem pilotar um carro, normalmente é dezembro e janeiro, ou janeiro e fevereiro, então eu fiquei nove meses, infelizmente, sem poder pilotar, isso foi por causa da pandemia também, eu não consegui viajar pro Japão pra correr, então tudo isso resultou de eu não correr, não pilotar nada pra nove meses e aí ter a chance de correr na Fórmula 1, mas você sempre sonha assim, quando eu tiver minha chance na Fórmula 1, vou estar preparado, sabe? já tenho feito muitas corridas antes, no ano, antes de correr na Fórmula 1, mas não, a minha estreia foi nove meses sem pilotar nada e ó, vai lá, acelera no primeiro treino livre, então é, foi, foi uma, foi difícil esse ano, foi difícil, mas eu tive a oportunidade no final, que nem eu falei assim, hoje em dia é muito difícil chegar na Fórmula 1, só tem 20 vagas, e não é todo ano que tem troca de piloto, às vezes só troca um piloto no grid, às vezes dois, e infelizmente no automobilismo, hoje em dia, muitas vezes assim, o piloto precisa entrar pagando pro assento, porque é o normal hoje em dia, assim, é isso que acontece, mas eu tive a oportunidade de entrar na Fórmula 1 sendo contratado pela equipe pra correr, então isso aí é ainda mais difícil, e eu fico muito grato, sou muito grato à equipe por essa oportunidade, entrar na Fórmula 1, não tendo que entrar pagando, mas entrando como um piloto contratado da equipe, então é, isso realmente, é, sabe, isso vale muito pra mim, então é, e a gente teve duas corridas, sabe, muito boas, e eu sempre vou ser grato à equipe, ao Dean Hazio e ao Gunter pela oportunidade. O Pietro, você falou do Gunter, o Grum falou também do Gunter, e aí me veio na cabeça que o Gunter é uma das grandes estrelas da série do Netflix, do Drive to Survive, né, porque ele é muito marcante, né, as coisas que aconteceram dentro da raza, ao longo da série, é, resumidamente minha pergunta pra você é a seguinte, tá na expectativa de você aparecer na série, como é isso? Eu não sei, porque os caras do Netflix, os caras, eles sempre tão lá filmando, mas às vezes você, você olha uma coisa na série, assim, eu olhei algumas coisas na série, eu falei, como esse cara pegou a imagem? Porque você vê os caras, mas às vezes quando eles filmam, parece que o cara tá escondendo, assim, eles pegam umas coisas que eu falei, mano, como que esse cara filmou isso? Nunca vi o cara naquele momento filmando, e o cara vai e pega, e acaba lançando no Netflix. Então, não sei, vamos ver se eu vou estrear, porque esses caras, eles fazem tudo escondido, pô, do nada você vê, pô, tô na série do Netflix, como esse cara filmou, não viu o cara? O cara parece que tá com a câmera sempre escondida. É a magia do audiovisual, rapaz. Fora que eu vi pelo Instagram da Mariana Becker, que teve um desses últimos GPs, eu não lembro se foi o de Sakhir ou se foi o de Abu Dhabi, que eles estavam fardados de Renault, então ainda tem mais essa, assim, tipo, eles ainda ficam meio escondidos. Não, eles colocam roupas diferentes, porque, na verdade, é a Fórmula 1 que faz isso, todo, é, eles normalmente vão filmando uma equipe por corrida, aí você precisa colocar, por causa do Covid, você precisa colocar o uniforme da equipe que você tá, mas é, todo final de semana eles estão trocando de uniforme, de uma equipe pra outra. Muito bom, muito bom. Cadu, sua vez de perguntar pro Pietro. E aí, Pietro, prazerzão falar com você aqui. Primeiro de tudo, parabéns, cara, pela tua estreia aí na categoria, mais um Fittipaldi aí. Cara, eu queria, é uma pergunta, assim, até quase pessoal, assim, qual que é a diferença que você sentiu, principal diferença, ou principais, dos outros caras? Claro, você já tinha pilotado o Fórmula 1, mas não numa corrida, num GP. Se é muito diferente, assim, na tua sensibilidade ali que você sentiu ali naquele momento, nesses dois GPs, pras outras categorias, a Fórmula 1 pras outras categorias de acesso, e também uma outra coisinha, o que que teu avô te falou ali na orelha, ali, antes de, quando foi confirmado que você ia correr mesmo, o que que ele chegou e falou, ó, Pietro, tem que ser assim, eu assado? Não, assim, cara, pra falar a verdade, a Fórmula 1 é que nem qualquer outro tipo de corrida, a única coisa é que você tá com visibilidade mundial, e tem muita gente te assistindo, tem muita câmera na frente, tem vários fotógrafos, sabe, a mídia é muito maior, mas no final é corrida, sabe, os princípios são iguais que você vai e pilota no kart, a mesma preparação que o piloto faz pra fazer um final de semana de corrida na Fórmula 1, é a mesma preparação que você faz quando você tá correndo de kart, sabe, a base é igual, a única coisa é que, claro que sempre tem aquela pressão a mais, mas na verdade, eu pensando agora, não tem pressão a mais, porque em toda categoria que eu faço, eu tô correndo, eu quero fazer o meu melhor, então a pressão tá sempre lá, a pressão vem de mim mesmo, querer ganhar e fazer o meu melhor, entendeu? Então, a pressão é independente do que você tá correndo, mas a Fórmula 1, assim, a única diferença é que a equipe é muito maior, você tem 30 engenheiros trabalhando com você, em vez de dois engenheiros, tem, não sei, 10 mecânicos por carro, normalmente você tem um ou dois, e tem muito mais fotógrafo e, que nem você falou, pessoal da Netflix te filmando, mas os princípios são iguais de qualquer outra categoria, sabe, o jeito que você se prepara, o jeito que você pilota o carro, isso é igual. E o teu avô, não falou nada ali antes, quando foi confirmado? Não, eu falei com a minha família inteira, o meu avô sempre, sabe, confiou muito em mim, ele sempre me, sabe, ele nunca gosta de dar tanta dica antes, ele gosta mais que eu aprendo sozinho, ele confia, mas eu falei muito também com o Christian, com o meu tio Max Papes, o Max Papes, ele, durante o final de semana, ele instalou quatro telas no escritório dele. Eu vi no Instagram dele. É, durante cada sessão, porque agora ele é um driver coach, que ele faz a parte dos outros trabalhos que ele faz, com os pilotos de NASCAR, e ele estava fazendo comigo, a Fórmula 1 tem uma aplicação muito legal, que você consegue ver o on-board do piloto, todas as voltas, todas as sessões, com rádio e tudo, então ele estava acompanhando tudo, todos os meus treinos, minha corrida em Bahrein, minha corrida em Abu Dhabi, e depois de cada sessão ele me mandava um, sabe, um resumo de como foi a sessão, aonde eu posso melhorar, então ele estava me dando dicas técnicas, depois de cada sessão, isso me ajudou demais, foi muito legal. Muito legal. Eu posso fazer uma pergunta, já emendando isso, da NASCAR ainda? Pô, a gente, não sei se o pessoal sabe, mas o Pietro foi campeão de NASCAR aos 15 anos de idade, ali da Length Model, eu queria saber a sua relação, você falou do seu tio agora fazendo esse coach e tal, da sua relação com a NASCAR, cara, o que você, o que te conquistou, o que te fez entrar na NASCAR, lá no começo da sua carreira, e se ainda é alguma coisa que você tem vontade de correr, aí na sua vida ainda, tem muita coisa pela frente, né, sem dúvida nenhuma. Não, sim, com certeza, mas é, pô, eu sempre gostei muito da NASCAR, e eu gostei, eu sempre, eu ainda gosto dos ovais, até com o carro da Indy, é muito diferente um carro da Indy no oval com um carro da NASCAR, mas é, eu sempre gostei muito de oval, e claro, um dia se tiver a oportunidade de eu voltar pra correr na NASCAR, seria top demais, assim, eu gosto de todos os tipos de corrida, mas a NASCAR, pô, você tá sempre despontando com o cara lado a lado na corrida, isso é uma coisa que, que eu sempre gostei muito, é uma coisa que eu me divirto muito correndo nos ovais, então é, vamos ver, você nunca sabe, se tiver a oportunidade de eu voltar pra correr na NASCAR, é, eu tenho vários amigos correndo, os caras que, é, os caras que eu corria quando eu fazia as corridas aqui, tem cara agora correndo na, na Cup Series, ou na, na Xfinity, entendeu? Então ainda tem... Já tem um coach, né, o seu tio aí, né, pra dar aquela, aquela força aqui. É, porque o meu tio... Em relação com uma equipe também, né? É, o meu tio, ele, ele não é coach, ele é como um, tipo, é, advisor, é, não sei como falar, como, ele chama de performance advisor, como um... Como um ferido, ferido. Sim, ele dá conselho de performance pros pilotos, e ele trabalha com o William Byron, que tá correndo na, com a Hendrix. Sei. Então ele vai pra todas as corridas, é, então ele, ele ainda, sabe, tem muita conexão com todas as equipes na NASCAR. Show de bola. Quem sabe a gente não vê aí o Piesco na NASCAR de novo, hein? Seria show de bola. Seria top. Deixa, deixa, deixa eu voltar rapidinho pra Fórmula 1, que estão chegando algumas perguntas aqui, e aí eu ainda queria explorar um pouquinho mais a sua primeira experiência, essas duas corridas que você fez. O Alessandro Cândido tá perguntando como é o desgaste físico. A gente brincou um pouquinho, né, enquanto você tinha entrado, tava falando com o Bruno das nossas corridas de kart, a gente que não corre muito sai moído do kart, né, sai com dor nas costas, tem gente que não consegue levantar no dia seguinte, como foi o pós, assim, o pós, assim, logo em seguida, na hora que você levantou do carro, o que você sentiu? E o dia seguinte, como foi? É, quando, a primeira vez que eu pilotei, é bom, foi na sexta-feira de Bahrein, e primeiro era mais, assim, o que me custou mais foi meio que mentalmente no começo, me acostumar com as velocidades de novo, porque fazia nove meses que eu não pilotava nada, aí eu sento num carro de Fórmula 1 que é muito rápido, e era mais assim meu cérebro se acostumando de novo com as velocidades, com a reação do carro, e aí quando eu acordei sábado de manhã, a mente tava destruída, assim, meu pescoço, minhas costas, minha perna, tudo, cara, dolorido, tava com uma dor de cabeça também. Aí eu tomei um anti-inflamatório antes de pilotar no sábado, mas aí todo dia depois, meu corpo foi se acostumando mais e mais, até que agora em Abu Dhabi, assim, eu ficava um mínimo de dolorido no dia seguinte. Depois da corrida no domingo, eu tava um pouco dolorido, mas nada demais, assim, meu corpo realmente acostumou muito rápido. Ah, legal. Tá vendo? É, eu tô um pouquinho mais de boa com essa situação, então. É, a gente quando corre de kart, né, Gru, quando a gente corre seguidamente, a dor passa, né, a gente para de sentir essa dor. O problema é sempre a volta. É verdade. Não, e eu senti isso agora, né, eu corri as 500 milhas agora em novembro, as 500 milhas de kart, e eu tava sem correr desde janeiro, porque por conta da pandemia, quarentena e tudo mais, eu não corri de nada, e cara, eu comecei a sentir dor, isso que eu não senti há uns cinco, seis anos, assim, coisas que o corpo já tinha acostumado, imagino isso em relação à Fórmula 1, deve ser surreal. É, te destrói, você acorda no dia seguinte, nossa, com tudo doendo, eu sei como é, mas no kart, às vezes, é mais físico do que um Fórmula 1, assim, se você pega um kart shifter, cara, é muito difícil de pilotar, eu tava fazendo uns treinos durante o ano pra manter ativo, eu tava com um kart que se chama caseta, e é um kart muito rápido, aí eu tava treinando em, fazia uns treinos em Lonato, que era uma hora de onde eu moro na Itália, e, nossa, aquele kart é muito físico. E é uma pista muito famosa também, né, no kartismo mundial, já teve mundial de kart lá, é meio que a base, né, do kartismo italiano, aquela pista lá, o capacetinho das 500 milhas tá aqui, mas eu tenho umas miniaturas aqui também, tem uma miniatura do capacete do Ayrton, tem uma miniatura do capacete do seu avô, inclusive, e esse homem aqui, uma vez, ele falou uma coisa num livro dele, que é... Vou botar de novo, vou botar de novo, o pessoal vê aqui, ó, isso aqui tá até autografado, inclusive, ó. Muito legal. Emerson Fittipaldi, esse homem aqui, que é uma lenda, avô do Pietro, ele escreveu um livro que ele disse que oportunidade é uma situação como outra qualquer, que ela só merece esse nome de oportunidade se você estiver pronto pra aproveitá-la. E a gente viu isso acontecer com ele, em 1970, quando ele assumiu uma vaga na Lotus e foi promovido a primeiro piloto, quando houve aquela fatalidade com o Joaquim Hint, e a gente viu acontecer com você também, quando houve o acidente, felizmente, né, sem maiores consequências com o Romano e o João, e você estava pronto pra aproveitar essa sua oportunidade. Essas oportunidades, elas foram fruto de trabalho, de talento, tanto a do seu avô quanto a sua, vocês chegaram lá por mérito. Agora a gente tá vivendo uma situação em que o dinheiro tá falando muito alto, e essa discussão tá indo pras categorias de base, Fórmula 2, Fórmula 3, pessoal que tá subindo pra Fórmula 1, né, e inclusive o Pedro Piquet se manifestou dizendo que ele não sabe se ele vai continuar e tudo mais. Como é que você tá enxergando isso nesse teu momento de carreira? Porque você não tem uma continuidade garantida na Fórmula 1, né, a gente tá vendo a própria raça chegando com um piloto que tem um aporte financeiro muito grande. Como é que você enxerga esse cenário hoje em dia? É um caminho sem volta ou você acha que ainda dá pra se equilibrar as coisas em algum momento? É, muito difícil, é, claro que o esporte, o automobilismo vai ter custo muito mais alto do que qualquer outro esporte, isso é normal, porque você não tá, quando você joga futebol você consegue, você compra uma sapatilha, você compra uma bola e você consegue jogar em qualquer lugar, mas infelizmente automobilismo, sabe, você precisa de mecânicos pra consertar o carro, pra preparar o carro, você pode até preparar o carro você mesmo, mas você precisa comprar as peças do carro, é muito mais caro, então sempre os custos vão ser mais altos do que qualquer outro esporte, mas realmente os custos ficaram um negócio, assim, absurdo nos últimos anos, principalmente nas categorias de base. Tem muita gente que me pergunta, ah, Pia, por que você não fez, sabe, o caminho normal de Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2, por que você não fez? O pessoal, assim, às vezes de fora fala que, pô, é tão fácil, vai lá e corre Fórmula 2, meu amigo, não é fácil assim não, assim, vai correr Fórmula 2, tá, então arruma, tem que arrumar um orçamento muito grande pra poder ir lá e correr a Fórmula 2. Eu fiz, a gente fez o melhor, a gente teve nossos parceiros desde o começo que nos ajudou muito e me deu a oportunidade de correr na Europa e, sabe, correr atrás do meu sonho de correr na Fórmula 1 e eu sou muito grato a eles sempre, mas a parte financeira virou um negócio, cara, que tá muito difícil você conseguir um cara com talento, se não tiver um apoio enorme financeiro, é muito difícil chegar, porque tá muito caro os orçamentos, assim, é um negócio que nas categorias de base, um orçamento de 2, 2 milhões e meio de euros pra correr, é um negócio que não é muita gente que consegue fazer isso, então, infelizmente, tá assim hoje em dia, eu e meu irmão, sabe, a gente foi dado a oportunidade de correr na Europa e a gente fez o melhor, a gente tá fazendo o melhor com as oportunidades que a gente tem, então às vezes as pessoas falam, pô, por que que você não corre Fórmula 2, por que que você não correu? Eu gostaria de correr, sabe, se eu tivesse a oportunidade 2, 3 anos atrás, mas eu tô fazendo o meu melhor com as oportunidades que eu tenho, por isso que eu fui, sabe, correr na Indy, na WEC, na Superforma, foi oportunidades que estavam lá e eu preciso agarrar com as duas mãos e fazer o meu melhor, toda vez que alguém me pede pra ir testar um carro e tudo, sabe, você precisa fazer o melhor com a oportunidade que você tem, mas vamos ver se a FIA, se vai ter mudanças com isso, porque os orçamentos nessas categorias de base tá muito alto. Inclusive, né, Vitor, a gente não tem presença do Gianluca Petekoff, ainda garantida na Fórmula 3, né, que é um grande amigo do seu irmão Enzo, que foi campeão agora da Fórmula Regional e pela Prema e a vaga da Prema pra Fórmula 3 foi pro Arthur Leclerc, que é o piloto que ele derrotou e ele não tem ainda a participação dele garantida, é uma coisa que realmente eu penso que a FIA tem que rever, a Superlicença foi o primeiro passo, mas eu acredito que a FIA tem que ver essa questão dos custos também, né? Sim, mas até a Superlicença, assim, a Superlicença acho que foi um passo muito bom, mas às vezes tem que ser, como pra mim foi muito difícil pegar a Superlicença, porque os campeonatos que eu corria era campeonato tudo da Renault, eu ganhei o campeonato da Fórmula Renault, eu ganhei o campeonato na Ásia, que também era o motor Fórmula Renault, a World Series era um campeonato da Fórmula Renault e a FIA não dava muitos pontos pra esses campeonatos, então era um negócio que me custou muito, assim, pra pegar uma Superlicença, tinha uma época, próprio de Superlicença você precisava de 40 pontos, eu tava com 35 pontos no ano passado, o Enzo, o ano passado, tava com 39 pontos, e ele nunca correu com carro de mais de 300 cavalos, e ele tava com, ele tava com, quase chegando pra pegar a Superlicença antes que eu, então era um negócio assim, que tem umas coisas que eles tão fazendo agora, que eles tão vendo que tem casos diferentes que eles precisam olhar, e se é um caso diferente, eles, sabe, garantem uma Superlicença pra um piloto, são casos diferentes, mas são coisas que, claro, a Superlicença ajuda e tudo, mas é, tudo tem que ser visto de uma maneira correta, entendeu? É, eu acho que a Superlicença, ela é boa por um lado porque impede que pilotos, sem qualidade alguma, né, que a gente tem exemplos lá, eu não esqueço do Alex Jung, que era, ele era, ele era da família, acho que, Real, da Malásia, e aí conseguiu chegar lá, e assim, o cara não tinha andado com muita coisa, até depois foi pra Indy, tem outros nomes, é, Jung e Indy, exatamente, chegou a ser banido, né, da Fórmula 1, eu acho que ela impede esse tipo de coisa de acontecer, mas é como você falou, né, Pietro, acaba deixando muita gente boa de fora, ilimitada, né, porque também, não é só você correr na Fórmula 2, na Fórmula 3 que você ganha pontos, você ainda precisa de resultado, né, você já tinha corrido na Fórmula Indy, e ainda, tipo, isso não te vale nada, porque você tem que ser campeão da Fórmula Indy pra valer pouco. É, mas não é só isso, é do jeito que foi feito um pouco que todo mundo que tava nos campeonatos diferentes, naquela época, acabou ganhando muito menos pontos, entendeu, até o ganho do campeonato da World Series, que era um campeonato que vários pilotos já foram direto de lá pra Fórmula 1, é, a FIA decidiu não dar muito ponto pro campeonato e dar mais pontos pro campeonato da FIA, que é certo, eles tão tentando criar um caminho direto pra Fórmula 1, que eu concordo 100%, eu acho muito bom esse caminho de Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2, é, mas isso, é, me prejudicou na época, e foi muito difícil conseguir a super licença, eu consegui no começo do ano, a gente finalmente conseguiu, é, mas foi um trabalho grande que a gente fez, eu tive que correr na Ásia e tudo, é, pra conseguir a super licença, mas no final deu, deu certo, graças a Deus, é, e é isso, claro, vamos ver agora se, se a FIA, eles conseguem abaixar os orçamentos desses campeonatos de base, eu acho que isso seria muito importante, pra dar mais chances pra, pra mais pilotos. Então, eu tenho várias perguntas aqui da galera, mas eu queria fazer uma pergunta ainda sobre a sua estreia na Fórmula 1, Pietro, é que a gente conversou aqui na redação, a gente ficou assim, claro, a gente sabe um pouco, mas queria saber nas suas palavras, né, a gente ouve muito assim, poxa, é impossível acompanhar o carro da frente, não tem como ultrapassar, porque o ar sujo, o que, você lá, sentado lá, o que isso significa, o que dá pra traduzir isso aqui pra, pra gente que não sabe como que é estar num carro de Fórmula 1, Pietro? Bom, é, é porque o carro, ele, ele, ele depende muito da carga aerodinâmica, então, quando, e o problema é quando o carro depende muito da carga aerodinâmica, ele também causa muita turbulência, então, você, infelizmente, tem as duas piores coisas, você tem um carro que, você depende muito da carga aerodinâmica pra fazer a curva rápida, mas o carro que tá na sua frente tá causando muita turbulência, então, realmente, é muito difícil de seguir um carro nas curvas pra poder ultrapassar, porque você tá seguindo o carro e o ar, eles falam que o ar, quando ele sai de um carro e vai pro outro, o ar fica sujo, né, porque o ar tem turbulência, o ar não chega limpo no seu carro, chega sujo, então você perde carga aerodinâmica e aí você não consegue fazer a curva na mesma velocidade que você fazia sem ter aquele carro na sua frente. Então, é, aí você vai tentando, tentando seguir o cara, mais voltas que você não consegue passar, o seu pneu vai piorando, mais que o do cara da frente, seu pneu vai sobreaquecendo e aí vira um negócio assim, que às vezes você até precisa tirar o pé, dar espaço de novo pros seus pneus esfriarem, é, chegar na temperatura adequada pra aí você de novo tentar atacar, então, é, é difícil, mas eu acho que a troca que a Fórmula tá fazendo pra 2022 vai ser muito bom, eu acho que isso vai ajudar muito as corridas. Você experimentou o chassi de 2021, né? Eu queria só, só, só voltar um pouquinho, queria só voltar um pouquinho na pergunta anterior, na conversa anterior, do Petro, que você comentou dos custos, das categorias de base, que a gente sabe que são enormes, né, e na Fórmula 1 vai ter o teto orçamentário, que vai ser implementado agora, em breve, é, mas é na Fórmula 1, é, você acredita, você acha que seria viável um teto orçamentário pra Fórmula 2, pra Fórmula 3, por exemplo, você acha que isso é uma coisa que poderia ser implantado de alguma forma? Ah, eu acho que, eu não sei, assim, é difícil falar, eu acho que, eu acho que é mais assim os custos das peças, do carro, é, isso tem que ser, sabe, os custos, isso que precisa ser menos, é, mas no final, acho que se eles conseguem fazer de um jeito pra limitar os custos, os orçamentos, isso é o ideal, isso sempre vai ajudar, porque vai, vai ter mais piloto, tendo oportunidade de entrar e correr numa Fórmula 3 ou numa Fórmula 2, que hoje em dia eles não tão conseguindo, porque não tem toda a parte financeira pra, pra conseguir correr, então, pô, se conseguir fazer isso, seria, seria muito bom. Mas é o talento ser valorizado, né, não só o orçamento, né. Muito bom, e também tem o apoio financeiro, mas aí, e, mas aí que, que fica difícil, tem cara que tem muito talento sem nenhum apoio financeiro e não consegue ter aquela chance de, de pelo menos mostrar o que ele consegue fazer e, bom, mostra o que ele consegue fazer e aí vai assinado pela, pela alguma equipe, como piloto júnior, e aí pega um apoio de uma Mercedes ou Red Bull, entendeu, o cara não tem a chance de, pelo menos, entrar pra mostrar o que ele consegue fazer. Legal. Bom, deixa eu completar a minha, então, pergunta, que era justamente terminando, né, porque você testou um chassi de 2021, que tem essa carga aerodinâmica 10% a menos, né, na rasa ali, durante um treino, deu pra sentir uma, que as coisas podem ficar, as ultrapassagens podem realmente ser facilitadas por esse artifício que a, que a Fórmula 1 e a Fiat estão usando pro ano que vem, cara? É, pro ano que vem eu acho que, assim, eu tava usando umas peças no primeiro treino livre, é, e eu tava fazendo assim uma ação de corrida com umas peças de 2021 no carro, que era muito menos, é, carga aerodinâmica. E eu não sei se isso vai ajudar tanto pra ano que vem, mas eu acho que o que vai ajudar mais vai ser o câmbio pra 2022, que era pra ser ano que vem, né, mas agora vai ser no próximo ano, em 2022. Eu acho que é aquilo que vai realmente trocar muito, porque o carro pra ano que vem, tá, eu acho que a sua alha é diferente, asa dianteira, tem algumas peças que são diferentes, mas, pode ajudar, mas não vai fazer uma grande diferença, eu acho. Acho que a grande diferença vai ser feita quando eles trocarem o carro completamente pra 2022. Pietro, o custo de Fórmula 2 chega a ser equiparado ao custo de Fórmula Indy, por exemplo? Você que chegou a correr na Fórmula Indy e falou agora há pouco da Fórmula 2? Sim, assim, os custos da equipe, a Fórmula Indy ainda é mais o custo de uma equipe, mas é, são quase parecidos, sim. É, e eu fico imaginando que no mercado americano é mais fácil conseguir patrocinador do que, ou seja, no mercado global, né, porque a Fórmula 1 é mais globalizada, né, o Road to F1 é mais globalizado do que o Road to Indy. É, porque a Indy, e também a Indy já é um campeonato profissional, não é assim, a Fórmula 2 é um campeonato ainda de base de júnior, entendeu? Então, é mais fácil você conseguir um patrocínio pra ir correr na Indy, que já é um campeonato, assim, sabe, profissional, tem as 500 milhas de Indianápolis e tudo. Então, é, seria mais fácil, acho, conseguir um patrocínio pra Indy do que na Fórmula 2, eu acho. Vamos botar perguntas da galera aí, gente. Vamos, 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 tem bastante coisa chegando aqui. Eu falei muito já. Deixa eu ver. Tem várias boas aqui, pega aí. Tem uma do Lucas Batista. Pietro, você tem chance de continuar com o piloto reserva da Haas no ano que vem? Como tá isso? Sim, sim, eu acho que tenho, sim, eu preciso conversar ainda com a equipe. Eu tava no mesmo voo que o Gunter, voltando aqui pra casa, e a gente tava conversando, mas a gente vai saber mais nas próximas semanas. Mas eu acho que tem sim, mas eu também quero correr ano que vem. Então, eu preciso primeiro ver o que eu vou correr e aí decidir o resto. Mas eu realmente acho que tem sim. Legal. Tem uma outra aqui que é do canal Meu F1. A pergunta dele é se você tem vontade de andar com os carros clássicos da Fitpal, da Copersucar. Você já chegou a andar? Fez algum Goodwood com algum carro? Não, nunca tive a chance de andar. Mas tinha uma vez eu tava em Donington treinando com o meu Fórmula Renault, e era um treino aberto, tinha vários carros diferentes, e tinha um cara testando um Copersucar do meu avô. Ele era o dono do carro. E aí ele falou, se você caber no carro, pode dar umas voltas. Mas eu tinha 16 anos de idade, eu fui sentar no carro, o cara tinha 2 metros. É impossível eu chegar no pedal. Eu falei, meu, você não pode colocar alguma coisa aqui atrás, ou tocar os pedais pra eu andar, e o cara falou assim, não dá, que não dá tempo de fazer. Aí não deu pra eu andar. Mas é, caramba, eu não acredito. Eu falei, pô, se eu tivesse sido um pouquinho mais alto, eu ia ter testado o carro. Aquelas almofadinhas, né, que você bota. É, bota uma almofada aí pra chegar no pedal. Mas não dava, pô. O cara também era um cara grande, assim. E não dava, não dava. Mas essa oportunidade vai chegar, com certeza. A gente vai te ver em Goodwood. Seria topo. No futebol. Aliás, esse carro aí que você mencionou, o dono desse carro, ele corre naquele campeonato de Fórmula 1 histórico. E venceu corrida, inclusive. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Ricardo Dívila, que era o projetista desse carro, né. E eu falei, pô, te traz alguma frustração porque não teve vitória na Fórmula 1? Foi só a segunda? Ele falou, não. Eu tava lá, eu vi ele ganhar. Ele ganhou na Fórmula 1 histórica, então ele ganhou. Era o carro amarelo ou cinza? Qual era? Amarelo, amarelo. É, aquele lá que tá lindona, então. Isso, amarelo. Bacana. Ia ser um meio de encontro, hein. Vamos mandar aquele aí, hein, Gavinelli? Vamos mandar aquele e-mail lá pro pessoal de Goodwood, falando. Poxa, vamos. Seria topo. Vamos fazer uma petição aí pro pessoal assinar aí, pra quem sabe a gente ver o Pietro lá. Tá na moda, né? Se você for, me avisa, porque eu ainda preciso ir pra Goodwood. Eu tenho uma história engraçada. Eu tenho uma história engraçada porque ano passado, em maio, eu fui pra Londres e eu fui visitar a fábrica da McLaren e eles me emprestaram 720S. E aí eles falaram, vai até o autódromo e anda no autódromo. Aí eu cheguei no autódromo todo animado, entrei pela contramão no autódromo, tem essa história também, porque eu nunca tinha dirigido do lado contrário e aí você tem que entrar pela... na mão você tem que entrar pela entrada que fica depois, né? Aqui no Brasil você entra pelo primeiro portão, né? Lá você entra tudo com a segunda, que é a mão deles. E aí eu entrei pela contramão, aí já vieram assim, oi, 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 só que aí viram o carro e aí eles já, tipo, bom, um maluco não deve ter, ou se é um maluco pelo menos tem grano, mas carro emprestado. E aí eu cheguei lá, tava rolando um evento beneficente, a pista tava fechada e eu não consegui andar. Caramba, mano. E aí eu preciso voltar pra lá pra viver essa experiência. É, tem que voltar e eles têm que emprestar o carro de novo. É. Mas aí a gente chama também, a gente dá umas voltas lá. Deixa eu ver aqui, tem mais pergunta. Tem uma pergunta do Pablo, Pietro, que é sobre como foi, se você ficou decepcionado com o seu resultado final, como foi isso? Imagino que no GP de Abu Dhabi, né, que foi ali a sua segunda experiência, a gente soube que você teve um problema no motor, eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre isso, porque a TV não mostrou, na verdade, né? Você teve um stop longo, eu queria que você contasse um pouquinho mais pra gente. Sim, é, bom, assim, Abu Dhabi, a gente na classificação, primeiro, os engenheiros me deram um carro muito bom pra classificação, assim, nos nossos limites também, nosso carro esse ano não tem sido o melhor, mas o carro tava bom. Eu consegui, na primeira saída na classificação, que foi o meu melhor tempo, eu fiquei entre o mesmo décimo que o Kevin, a gente praticamente virou o tempo igual, e aí na minha última saída, que era pra melhorar o tempo, que a pista tava emborrachando e tava esfriando, eu tava preparando a volta e o Latif rodou na minha frente, eu não conseguia abrir a volta pra melhorar, então eu fiquei um pouco bravo disso, mas no final a gente ficou três décimas do melhor tempo do Kevin, então eu tava feliz que, pô, eu achei que a gente tinha a chance de fazer um tempo ainda melhor, assim, eu tava me sentindo muito confiante no carro, e aí também, indo pra corrida, a gente tava com um ritmo muito bom, eu tava economizando um pouco o pneu no começo, aí eu comecei a atacar, eu consegui ultrapassar o Kevin, a gente tava chegando nas Williams que estavam na frente, e eu tava, pô, eu tava confiante que a gente ia conseguir mais algumas posições durante a corrida, infelizmente me falaram que teve um problema no motor, com vazamento de uma válvula de ar, tava vazando o ar, e eu tive que entrar, porque a estratégia era pra fazer uma parada, a gente acabou fazendo três, então a gente fez duas paradas a mais, e toda vez quando eu tive que fazer a parada, normalmente dura três segundos, quatro no máximo, as nossas estavam fazendo nove, dez segundos, porque eles estavam colocando o ar de novo naquela válvula, então é, é, nos custou muito tempo, uma parada de dez segundos, mais vinte você perde, eu perdi cinquenta segundos nos pits, então é, nos destruiu a corrida, infelizmente, mas pelo menos a gente conseguiu mostrar que a gente pode fazer, pô, a gente tava andando lá, atacando os caras, indo pra frente, então isso foi muito importante pra mim, pra, pelo menos pra equipe ver, de fora olhando na TV, parece que, acho que é difícil ver o que aconteceu, mas se vocês olharem assim, volta por volta e tudo, e o ritmo, tava muito bom. Eu tenho uma perguntinha aqui que eu gostaria de mandar, que é o seguinte, você mencionou que tem chance de ser reserva da Haas, ainda no próximo ano, mas que tá procurando correr em alguma coisa, que é se manter em atividade. Você já correu no WEC, você, de protótipo, você já correu na Indy, já experimentou a Super Fórmula, que categoria seria essa? Primeiro, qual que você tem vontade de correr, né, se não for a Fórmula 1? Segundo, qual que tá mais próximo de acontecer? É, assim, se eu, primeiro eu gostaria de estar como titular de novo na Fórmula 1, esse, seria top, mas, assim, eu também tenho o sonho de correr na Indy, a Indy seria, se eu conseguir correr na Indy ano que vem e também continuar, sabe, com o pé dentro da Fórmula 1, seria muito, muito bom pra mim. Quando eu corri na Indy, me adaptei muito bem com o carro, a gente teve uns bons resultados também, quando eu tava correndo eu tava com a minha perna quebrada, mas a gente ainda tava conseguindo uns bons resultados e, pô, vamos ver se tem oportunidade de voltar pra Indy, isso seria muito bom. Pietro, a gente tá se aproximando aqui do final, é, acho que a pergunta de encerramento que eu ia fazer, o Grum fez, você quer fazer uma pergunta, Cadu, antes da gente encerrar? É, queria só, é rapidinho, é uma parte mais técnica, um pouquinho de detalhe, é até por conta do acidente do Romã, o que eu li, a gente sabe que as empresas de Macacan, Alpine, a Esparco, é, pela FIA foram obrigadas a aumentar em 20% a resistência ao fogo e tal, e parece que gerou uma questão, você como piloto vai poder dizer isso claramente, que as luvas também tinham sido aumentadas, mas teve um problema de sensibilidade, parece, né, e eu quero saber se vai ser, e justamente foi onde machucou mais no acidente dele, nas mãos. As empresas vão reforçar isso aí, você sabe, já se a FIA já colocou alguma coisa em termos de determinar algo nesse sentido? Ainda não, eu não, eu não sei, eu não fiquei sabendo que, eles não, eu não recebi nenhuma informação ainda que eles vão, é, sabe, fazer a, melhorar a luva, é, mas eu acho que realmente eles estão investigando tudo, é, depois do acidente, ele já tinha vários caras da FIA pra ver em todo o equipamento do Romã, o carro também, é, porque eles estão sempre tentando melhorar a segurança, é muito importante, eles têm, a FIA tem feito um ótimo trabalho, é, nisso, pra proteger os pilotos, então, é, já, no dia seguinte, eles estavam lá na garagem, investigando o carro, todo o equipamento dele, pra ver onde pode melhorar, então, com certeza, se eles, com isso, eles vão conseguir ver aonde pode melhorar, e eles vão, eles vão melhorar, com certeza. Boa, Pietro, é, queria, em primeiro lugar, te agradecer muito por estar aqui, é, queria te dizer que, a gente tá vendo aqui os comentários, é, muita gente te agradecendo, é, elogiando a sua participação, por ter feito, é, o Brasil voltar à Fórmula 1, é, você, você mora já, já distante, eu nem sei se você chegou a morar aqui no Brasil, né, é, então, eu sei, eu sei quanto você sente essa, essa, esse calor do público, você, através lá da Twitch com seu irmão, com certeza, tem sentido isso pelo chat, né, as pessoas, é, te mandam muita mensagem por lá, então, queria te dizer, em nome aqui de todo mundo que tá mandando o comentário, e também da equipe da Filmania, parabéns, muito obrigado por ter, é, sido um cara que insistiu, foi fiel à equipe, foi recompensado por isso, é, demonstrou todo seu talento, e, 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 e conseguiu chegar lá, e deu esse gostinho pra gente que ama a Fórmula 1, voltava, é um brasileiro lá, antes de, antes de, de encerrar sua participação, queria que você deixasse um recado, e pra quem tá assistindo, é, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa um joinha, obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui, vai lá, Pietro. Não, muito obrigado, obrigado a vocês pelo convite, é, foi um orgulho poder representar o Brasil no, na Fórmula 1, no GRID, é, realmente foi, foi uma honra pra mim, e, bom, se Deus quiser, a gente consegue voltar em breve, é, vamos fazer de tudo pra, pra voltar, e obrigado a todos pelas mensagens, recebi muitas mensagens, essas boas, boas energias me, me ajuda muito, de verdade, não tem preço, muito obrigado mesmo, valeu, pessoal.